Você já conhece a Superbola de Ouro e sabe quando ela vai acontecer? O prêmio da Superbola de Ouro também é dado pela revista francesa France Football. Enquanto a Bola de Ouro premia o melhor jogador do ano, a Superbola de Ouro premia o melhor jogador dos últimos 30 anos. Ela foi entregue apenas uma vez na história, no ano de 1989, e o vencedor foi o atacante Alfredo de Stefano, lenda do Real Madrid que conquistou por 5 vezes a taça dos campeões europeus na década de 50. Há especulações de que a Superbola de Ouro pode voltar nos próximos anos. A France Football estaria preparando a premiação para o ano de 2029, novamente querendo premiar o melhor jogador dos últimos 30 anos. Caso ela venha a acontecer mais uma vez, quem deveria ser o vencedor?